salve galera bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu estou aqui hoje com o controle arcade modelo gênesis do eduardo de oliveira o eduardo comprou o controle direto pelo mercado livre e ele pediu com esse tema que retrou é do mvs é o saudoso neo gel nosso aí então tá aqui pronto é os novos controles agora todos são com cabo usb removível você pode remover o cabo não tem perigo de ficar quebrando vamos lá fazer aquela demonstração zinha básica né lá dá um golpe com fatal e valeu a honra e eu oi 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 e era do lado Bom, vou ficar treinando Sonic Bung Eu já treinei bastante já Agradeço ao Eduardo pela compra Agradeço a todos vocês que tenham acompanhado O meu canal, que tenham assistido os vídeos Aquele abraço, valeu Agradeço ao Eduardo pela compra